Então, né, a gente vai continuar falando sobre esses riscos, aí nós temos essa história desse animal aqui, né, onde nós falamos de alguns exemplos aí que a gente pode ter alguns problemas caso a gente não conheça os riscos, né, então eu mesmo já fiz montagem de cavalo, onde eu não tinha conhecimento nenhum e eu vinha para ir. Então isso acontece muito mesmo com a gente. Isso é muito perigoso quando você não conhece esses riscos e quando você não faz análise de risco. Isso aqui é só um exemplar mesmo de um análise de análise de risco voltada a uma situação. Aqui nós temos aqui, todo o trabalho na altura deve ser procedido de análise de risco, nós temos, infelizmente, nós temos aqui quedas e morte, né, pessoas que vieram ignorar procedimento, a gente percebe que não tinha nenhum tipo de equipamento de proteção, morreram duas pessoas aqui em construção civil, falta do uso aí do EPI, tranquilo? Dentro da INR-15, nós temos algumas características interessantes. Primeiro, antes existe um equipamento chamado dinamônico. Esse equipamento, ele vem para o teste de resistência dos fluxos de ancoragem. Esse dinamônico, ele pode ser testado por você, desde que você seja autorizado pelo ART, pelo engenheiro da área. Aí ele vai te ensinar a fazer uso, vai te dar um treinamento específico para você fazer uso desse equipamento, o dinamônico para você fazer uma pressão sobre a atalha manual, por exemplo, e você vai fazer ali o teste de força daquele ponto de ancoragem, beleza? A ancoragem crítica, o ponto de ancoragem crítico deve estar sempre acima do trabalhador. Quando fala de ponto de ancoragem crítica, gente, é porque não pode acontecer com frequência, infelizmente, é a atividade que você tem que fazer. Você está em uma condição onde você não está favorável a você, o seu cinto paraquedista, ele está abaixo de você. Abaixo da cintura. Isso, abaixo da cintura. Isso é um condicionante crítico, né? Um trabalho em altura. Em caso necessário, o uso do ponto de ancoragem abaixo do trabalhador é uma coragem crítica que torna-se obrigatório o uso de absorvedor de energia, você já virou ele? Tem ele em uma etapa, tem ele em duas etapas, aonde quando você, se tiver uma queda nessa condição aqui, ele vai abrindo por etapa, né? Ele vai amortecer para que você não venha a sofrer grandes consequências no seu corpo, né? Ou seja, você não venha a ter algum tipo de lesão. Suponhamos que você é um pouco mais pesado, né? Pela lei da física, a gente vai fazer uma matemática ali, aonde aquele peso seu vai gerar um peso muito maior naquela queda, ainda mais nessa condição crítica, né? Isso pode causar alguma fratura, algum dano a você por causa desse tipo de atividade. Porém, o uso do absorvedor de energia, ele vem exatamente para nos auxiliar em relação a essas atividades críticas. A NR35 era muito interessante. Nós temos aqui a proteção individual. Esse sistema deve ser empregado para suporte do sistema de proteção primária contra a queda. Isso aqui, pessoal, nem sempre é o ideal. Usar um ponto de amarro adequado que resista 1.200 quilos ou mais, amarrando na cintura ou mais acima. Esse ponte de ancoragem aqui, nós temos que ter muito cuidado com ele. Ponte de ancoragem fina, nós temos que evitar as finas, ainda mais usando cintas, né? Ou mosquetópolis. Essas finas podem danificar a cinta ou mosquetópolis. Aonde serve o ponto de ancoragem. Ela pode cortar. Então, tem que se analisar isso também na hora que você vai colocar esse ponto de ancoragem. Porque é normal que você vai ficar movimentando. Isso tem uma tendência de danificar porque tem que minar. Então, tem que tomar muito cuidado na hora desse ponto de ancoragem. Isso tem que ser contemplado na análise final de risco. Esse tipo de estrutura não é adequado para o seu ponto de ancoragem. Algum de vocês trabalhou assim nessa construção? Não, já. Mas, com esse tipo de ancoragem ali, não. Beleza. Menos mal, né? Muito mal isso aí. Aqui nós temos aqui o sistema, né? Que é a fia de slint, que é a nossa lança. Não permite-se quina, né? De enquanto, normalmente, a estrutura tem que ser corrida, né? Não pode ter quina. O talabate, fazendo uso do talabate aqui. Nós temos o absorvedor aqui de impacto, né? Conforme falamos. No caso de queda, ele vai amortecer. O sítio de segurança de paraquedice, que é tradicional. E o mosquetão, com dupla trava de segurança. Para esse tipo de atividade, que é o que vocês, com certeza, também utilizam. Queda livre no sistema retrátil. Sistema retrátil, para vocês, o que seria isso? Retrátil? É. É o mesmo sistema. Pode falar. Pode falar. Sim. Tem uma determinada distância maior, né? Do que o mundo comum. Né? Sistema retrátil, que é 18 minutos. É o mais do sistema do sítio de segurança. Se você fizer um movimento brusco, por isso que ele é retrátil. Ele vai o quê? Travar. Ele pode ter em 3 metros de comprimento. Mas, se você vai trevar aquilo lentamente, vai ter uma movimentação lentamente. Se você tiver alguma queda, qualquer peso que você sobrecarrega do sistema, ele vai travar. Por isso que ele é retrátil. Não é a mesma coisa com o sítio de segurança? Quando você tem um impacto, um atrito com algum objeto, com uma batida, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Aqui nós temos aqui, ó, situações onde o mau uso do sítio de segurança aconteceu e o sítio de segurança aconteceu. Não se diz respeito a qualquer sítio de segurança, nós precisamos entender que, se ele for usado de forma inadequada, ele pode prejudicar você. Você vai, pode ver, inclusive, perda, né, dos seus membros índios, né? É, o exemplar que o cara simplesmente teve problema no seu escroto. Ele feriu totalmente o seu escroto porque ele deixou o sítio muito frouxo e isso gerou uma pressão sobre o seu órgão digital e isso acabou, né, ocasionando uma lesão gravíssima. Isso é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que ele tem, a gente normalmente vai fazer, colocar dois dedos aqui, ó, isso seria o suficiente para a distância entre a sua perna. Essa folga é esses dois dedos aqui normalmente, tá? É, mas tem essa folga esses dois dedos, porque se ele for justo demais também, ele pode pressionar a sua área artéria, né, você pode ter um problema também, caso você venha ter uma queda e necessitar desse cinto em altura para te segurar. Isso pode, inclusive, gerar uma proposta, né, porque se você não deixou de condições de você trabalhar nesse caso de uma queda, você simplesmente vai ter, vai agravando um problema maior na hora que você tiver uma queda e esse cinto vem salvar você dessas situações. Mas você vê que consequência disso, né? Eu ouvi ver ele. Você morreu? Não. 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 Está vivão. Só que ficou. É uma questão complicada, né? De saúde. É... Aí nós temos um sistema de posicionamento, né, que faz a mesma posição que deve estar preso em anéis em forma D, e a posição em forma D é essa posição, né, que faz isso. Aonde você vai ter algumas condicionantes que vai realmente te dar condições para que você possa trabalhar livremente, né, confortável, dentro de uma economia, conforme fala a NR17. Você também precisa se pensar dentro da NR17 de como, no trabalho em altura, você vai trabalhar ergonomicamente bem. Você precisa estar bem. Beleza? Pode mudar? Como usar cintos de segurança para que vista? Utilize todos os musquetões acessórios de qualidade. Lembrando que, no nosso caso, nós precisamos o cinto de segurança elevado para 5 anos. Passou disso, ele tem que ser descartado, tá? E tem que fazer uma misturia nesse cinto todos os dias, que ele não pode ter nenhum dano sobre esse cinto. Você tem que fazer o chamado checklist sobre esse cinto. Averiguar. Por quê? A sua vida está de novo. Por mais que ele seja novo, por mais que ele tenha um ano, um mês, dois meses, cinco anos, ou menos de cinco anos, você precisa fazer esse checklist. Porque, talvez, algum costuramento foi desfeito, né, talvez tenha um mosquetão lá estragado, sua trava não está funcionando de forma adequada. Então, a gente precisa olhar o talabaste, ver como é que está funcionando desse talabaste, viu? Então, é todo o material que está em uso diante dessa situação. O seu talabaste, você tem que fazer o checklist para ver como é que está. Você faz toda a movimentação com ele para ver se não vai quebrar, se não está ressecado, o seu abafador, o seu óculos. Então, tudo que você vai utilizar, tem que fazer o checklist diariamente para que você possa trabalhar com segurança. nós temos aqui como fazer o uso do cinto de segurança, vocês já sabem fazer o uso desse cinto, mas não precisa, nós fazemos aqui um demonstrativo. Aqui é somente mostrando como que é utilizado o passo a passo do cinto de segurança, que não é o caso de vocês. vocês já são profissionais preparados para essa atividade. A advertência sobre o risco de uso incorreto, que é aquilo que eu falei. A gente precisa entender de forma adequada como fazer uso desse cinto de segurança ou de qualquer estrutura onde você vai. Precisa conhecer sua linha de vida, precisa conhecer seu ponto de colagem, precisa conhecer tudo que está envolvido dentro da sua atividade, dentro da sua tarefa. Lembrando que todo equipamento tem um prazo de validade, conforme eu falei. Seja o mosquetão, seja o cinto de segurança, seja o talabaste, seja o estroco. O estroco, você sabe o que é estroco, né? O estroco, ele serve também como ponto de colagem. No nosso caso específico, ele serve como ponto de colagem, tá? Para eletricistas que trabalham em altura e impostos. Então, o estroco, ele é muito utilizado. Tranquilo? Seja ele de ácido de fibra, ele é muito utilizado. Manutenção, o cinto de segurança quer ser lavado com água, bom, sabal neutro, sempre. Você vai respeitar os requisitos que estão no cinto de segurança. Pega o procedimento, vê que marca que é e vê como que é para proceder e a manutenção desse cinto de segurança ou do seu equipamento. Você obedeceu lá os requisitos de procedimentos dados pela empresa, né? Que vendeu esse produto para você, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Porque ele faz tudo dentro de uma durabilidade de cinco anos. Desde que você mantenha o procedimento. Infelizmente, não podemos aqui dar um passo a passo sobre a colocação do cinto. No nosso caso específico, você já tem aqui conhecimento. Porque cada modelo existe uma fórmula. Por exemplo, nós usamos um cinto específico. Todo equipamento nosso, ele tem que ser de uma marca só. Não pode ter marcas diversificadas. Por exemplo, se eu uso um cinto de segurança, ele tem que ter uma marca específica. E todos os seus produtos que fazem complemento, tem que ter a mesma marca, tá pessoal? Então, pode dar errado você comprar um cinto de segurança e os seus componentes se é de marca diferente e isso pode não dar certo. Então, muitas das empresas trabalham com esse procedimento também, com essa variação. Armazenagem e guarda desse equipamento é de responsabilidade de vocês. O empregador, ele tem a responsabilidade de fornecer. Ele tem a responsabilidade de arrumar um armário. Mas quem tem a responsabilidade de cuidar desse equipamento é você, tá bom? Então, tem que ficar muito atento a isso. Porque você não vem expor o seu equipamento a fungos, se ele molhou tem que colocar para secar, se ele sujou tem que lavar, conforme os procedimentos específicos da ficha desse produto, desse material. Então, tudo é você que vai fazer, porque o equipamento é seu, é meu, individual. Eu preciso cuidar dele, tá bom? Linha de vida horizontal, normalmente essa linha de vida é aquela que nós falamos anteriormente. A gente, ela precisa ser testada, ela precisa ser testada a força de dinamômetro, ela precisa ser autorizada por um ERD, por um engenheiro. E o TEC Segurança de Trabalho vai lá fazer com o sucesso voltado a essa situação. Então, nós precisamos, além disso, nós vamos ter aí a análise de análise de risco, até que soltar o trabalho. E tudo isso vai ser acompanhado pelo dono da área e pelo responsável por essa estrutura. aonde vai estar envolvida aí todas as aulas de forçamento de segurança de trabalho ou autora, conforme determina a empresa. Tranquilo? Você tem dúvida sobre alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? A informação tá sendo passada, tá sendo legal? Tá bom. Eu quero que vocês saiam daqui com cabeça diferente. Tranquilo. Não é que é o que eu falei. Não sai daquela porta a mesma pessoa. Sai com cabeça diferente. Tranquilo? Eu vou ficar muito feliz por saber que o Leomar conseguiu passar algo de bom pra você. Ah, isso aqui foi o que o Leomar falou lá na sala. Foi o que nós aprendemos de forma operacional, prática, né? Então, isso aqui realmente, sendo vários pra sua vida, te gerando segurança, eu vou sentir muito feliz por saber que eu fiz parte dessa história, né? Pode passar. Afinal, já falamos sobre essas situações também. Pode passar. Aqui os trava-quedas, né? Nós temos aqui trava-quedas. Pode passar. Também pode passar isso aí. Também são os pontos de ancorado, né? Que a gente sempre vai estar usando, utilizando. É... Tipo de trava-quedas. Vocês vão ter. Vocês trabalham com qual tipo de trava-quedas aqui? Voltem mais uma vez. Tá bom? Nós trabalhamos com esse modelo de trava-quedas. Tá? Que é o mesmo modelo que eu acredito sempre em vocês. É... Esse aqui também. É prático. É prático. É prático. Isso. A corda de vida, né? Existe... No nosso caso, nós temos um procedimento específico para a corda de vida, né? Nós temos uma corda específica para esse tipo de atividade, tá? Não é qualquer corda que pode ser utilizada. Não é corda, é caviar. Depende do lugar. Depende da... No nosso caso, nós utilizamos somente corda, tá? O cabo de aço que é ponto de aparagem, né? Depende da estrutura em qual você vai trabalhar. Tranquilo? Aqui nós temos um distanciamento. Nós temos que avaliar muito. Qual é a queda livre que você vai ter? Normalmente, pessoal, nós temos uma queda livre de 5,30 metros. Eu tenho que avaliar o seu tamanho. Eu tenho que avaliar o tamanho do cinto de segurança e o tamanho do absorvedor de impacto. Se eu tiver 2 metros, eu tenho que avaliar. Esse é para decorar. Acho que eu não posso esborrachar e cair no chão, você concorda? Eu tenho que cair. Se eu cair, eu tenho que cair e ficar livre. Ficar impendurado. Se eu cair e bater as pernas no chão, não está errado, né? Então, esse item de segurança não está sendo feito de forma adequada. Então, nós temos toda uma análise voltada a esse aqui. Distanciamento do carro de vinho de vida. Um metro do amortecedor. Ajusto do cinto de segurança. E ao trabalho do trabalhador. Tudo isso é avaliado. Aqui, essa avaliação aqui, nós estamos falando de 5,30 metros, mas o trabalhador aqui tem 1,5 metros. E o cara, se tiver 2 metros, então vai ser mais. Beleza? Nós vamos avaliar aí 7 metros, níveis de altura, 6 metros, porque o cara é muito maior do que 1,5 metros. Então, o programa eficaz contra quedas deve ser capaz de proteger. Ou seja, eu preciso de um programa eficaz para que eu possa atendê-lo de forma consistente. Ou seja, você precisa ir para o trabalho bem e voltar bem sabendo que você ficou protegido, né? Que você está protegido. É muito importante para a empresa saber que você está voltando para casa sem nenhum tipo de acidente, ou quase acidente, ou nada de acidente, né? Que é o mais importante. Plano de resgate. Já falamos muito sobre isso. Conheça o plano de resgate da sua empresa. Saiba quem vai te atender, pessoal. Não tenha dúvida disso. Vê quem esse especialista tem a reunião na hora da análise final de risco, na hora de encontrar a permissão para o trabalho. Cobre isso do seu gestor. Esse cara precisa participar dessa reunião. Ele precisa participar desse projeto de atividade. porque, na prática, pessoal, é muito complicado quando há uma situação de resgate ineficaz. Então, precisa-se entender que as pessoas são inteiramente habilitadas a fazer isso. Que é resguardar sua vida na hora que você precisar. Infelizmente, se acontecer um acidente e que você dependa de resgate, essa pessoa tem que estar mesmo apta a se atender e garantir que você vai ser, que sua vida vai ser socorrida naquele momento do resgate. Inspecione sempre os locais de trabalho. Dá uma olhada. Faz um checklist do ambiente onde você está trabalhando. É aquilo que eu falei. Olhe o seu equipamento. Olhe toda a estrutura. Por mais que as pessoas falam que o ambiente está pronto para você, que ele está preparado para você, não deixe isso em dúvida. Fiscalize, olhe, faz um checklist e verifique porque a sua vida está em jogo. Beleza? Não confie totalmente nisso. Olhe, fiscalize e verifique. Treinamento, inspeções, delimitações, sinalização, teste de resistência, procedimento para trabalho, uso correto dos equipamentos, exames médicos, tudo isso faz parte da INE 35 ou de qualquer atividade que você vai trabalhar, trabalhar dentro de alguns condicionantes. Por exemplo, NR12, NR33, ar quente, espaço confinado, como falei, NR33. Então, NR18, construção civil, cada atividade vai ter um exame específico para isso. cada atividade vai ter um procedimento específico para isso. Nem sempre um procedimento vai ser igual a uma outra atividade a qual você vai exercer, tem que tomar muito cuidado com isso. Para cada empresa existe um tipo de procedimento que você vai ter que obedecer aqueles critérios e aqueles quesitos, lembrando que você pode somar sugestões de melhorias contínuas para essas atividades. Beleza? Pode passar? Já falamos sobre isso. Pode passar? Aqui nós temos algumas plataformas móveis que são utilizadas para trabalhar na altura. Nós temos aqui uns layouts mostrando algumas plataformas para trabalhar em altura. Alguns tipos de escadas também extensivas, plataformas, escadas de abertura. E que nem sempre todas as empresas adotem esses procedimentos. Usam outros tipos de procedimentos, mas que não sejam esses para garantir uma melhor eficácia para trabalhar em altura. Aí nós temos esses dispositivos aqui também, que na área de vocês lá é muito utilizado. Eles não consideram ser como altura na moção. Não consideram como altura? Quando trabalhar em altura. Mas você precisa fazer... Usos sim, belezinho. Sim, inclusive era utilizado aqui nessa parte da plataforma. Essa PDA aqui, eu fiz treinamento nela lá na Baia. Eu fiz um treinamento nesse praia que é fantástico. Porém, o terreno tem que ser plano, tem que ser muito plano, tem que ser asfaltado. Então, se for piso, chão mesmo, né? Ele tem que ser nivelado. Não pode ter ondulações, porque ele é muito fácil também de tomamento. E não pode ter movimentos bruscos. É um equipamento fantástico que vai atender os requisitos de trabalho em altura. Mas, a gente tem que ter todo o treinamento, todo o cuidado para essa situação. E eu fiz treinamento, achei muito legal. Nós temos aqui uma situação típica de andanha, que não é o padrão do pessoal adequado. Não é esse andanha. Mas, aqui é só uma demonstrativa de como pode ser, né? Tem que ter ponto de incorporar específico. Ibe do andanha, guarda-cobo, escada de acesso, rodapé, piso totalmente coberto, sem cobertura. É o que nós sabemos. E estreitamentos diante desses rodapés que a gente precisa para não que venha a cair o objeto. Existe um distanciamento aqui de 70 cm, conforme o padrão da empresa, para cada tipo de andanha. E que, lembrando, andanha é algo que precisa, de fato, ser, que precisa, de fato, resguardar a sua vida. Tá bom? Muita gente trabalha com andanha e não tem consciência do risco que é isso. Mesmo que eu tenha treinamento, ele ignora alguns procedimentos que isso pode ocasionar um acidente grave, tanto com ele quanto com as pessoas que estão envolvidas na área. Gestão de N35, né? Esta mão destina-se ao trabalho natura, como já falei, mostrando aí os riscos e os aspectos de segurança. Tranquilo? Pode passar? Pode passar? Já falando sobre isso, né? Então, nós temos aqui uma situação seguinte. Envolvido, o que realiza ou cumpre determinada tarefa devido ao processo, ou seja, faz por fazer. Comprometido, o que além de estar inserido em um processo, está determinado e motivado a fazer. Está vendo a diferença? Né? Daquele que está comprometido e daquele que está envolvido. Você que está envolvido não quer dizer nada. Você que está comprometido quer dizer tudo. Tranquilo? Então, está em IR35, basicamente, dentro de tudo aquilo que foi falado, voltado a esse procedimento de trabalho em altura, nós temos aqui uma característica muito boa de bom, realmente, é seguro quando a gente faz a coisa certa dentro dos procedimentos. Beleza? E, no mais, obrigado pela atenção de vocês.